Olá, bom dia. O presidente Michel Temer está no segundo dia da visita oficial à Noruega. Na capital, Oslo, ele foi recebido nesta sexta-feira pela primeira ministra. No encontro, Erna Solberg disse que a Noruega e o Brasil cooperam em várias áreas, como comércio, energia, inovação e ensino superior. Ela afirmou que o Brasil é um dos principais países fora da Europa para os investimentos da Noruega e que é possível ampliar os negócios. A primeira ministra disse ainda que o país vai continuar a cooperar para a redução do desmatamento. A Noruega é o maior doador do fundo da Amazônia. Entre 2009 e 2016, investiu 2 bilhões e 800 milhões de dólares no fundo. No discurso durante o encontro com a primeira ministra, O presidente Temer destacou as medidas para combater o desmatamento. Ele ainda falou sobre a importância dos investimentos noruegueses para o Brasil. Muito obrigado à ministra Erna Solberg, com quem acabamos de manter uma reunião extremamente produtiva, como foi ontem a reunião com os investidores noruegueses. E nós todos sabemos, senhora ministra, que o Brasil atravessa um momento de modernização. Nós levamos adiante reformas fundamentais e inadiáveis para o nosso país. E desta visita aqui a Oslo, ela tem, na verdade, três vertentes principais. A primeira delas, sem dúvida alguma, é a questão do meio ambiente. E sobre ela tivemos oportunidade de conversar, não apenas hoje, com a senhora primeira ministra, mas igualmente ontem com os senhores investidores. E ressaltamos, tanto na minha fala quanto na do ministro Sarney Filho, o quanto o Brasil tem feito nesses últimos tempos para evitar o desmatamento. Ressaltei até que, na região amazônica, há 40, 50 anos atrás, o incentivo governamental era no sentido da ocupação da Amazônia, e por isso muitas áreas acabaram sendo ocupadas naquele momento. O momento atual é o momento que exige, exatamente, evitar-se o desmatamento. E por isso mesmo que nós, no Dia Mundial do Meio Ambiente, por exemplo, nós ampliamos alguns parques nacionais, dou aqui o exemplo de um parque chamado Parque dos Chapadas dos Veadeiros, e, de igual maneira, um parque nacional do Pará. E mais recentemente, a senhora registrou, nós vetamos medidas que ampliavam enormemente áreas propícias, digamos assim, para o desmatamento. Esta, portanto, é uma das vertentes desta nossa visita. Tratar da questão do meio ambiente, porque, evidentemente, quero ressaltar mais uma vez, como fiz há poucos instantes, a importância das contribuições da Doruega para o fundo da Amazônia. Ela, contribuição, é que tem permitido um policiamento, digamos assim, mais efetivo, um policiamento administrativo, no sentido de evitar o desmatamento no nosso país, já que, sem dúvida alguma, o Brasil é uma das grandes, se não a maior reserva ambiental do mundo. Por outro lado, nós estamos também com uma vertente de cooperação econômica. Ainda ontem, nós nos reunimos, disse eu, com os investidores noruegueses no nosso país, e, cada vez mais, me impressionei com o número de investidores que lá esteve e que revelou o desejo não só de continuar investindo, mas aumentar toda e qualquer capacidade de cooperação econômica entre o Brasil e a Noruega. A senhora sabe, e todos sabemos, o quão importante para o Brasil é esta cooperação econômica no tocante ao desenvolvimento do nosso país, e numa conjugação muito intensa entre a iniciativa privada e o poder público, na convicção, que não é uma convicção apenas do governo, não é um programa de governo, mas é um programa de Estado, já que está previsto na nossa Constituição o prestigiamento da iniciativa privada, sem nenhum preconceito quanto à origem do capital, capital nacional ou capital estrangeiro, e, portanto, eu reafirmei estas ideias no dia de ontem aos senhores investidores, nessa vertente econômica que acabei de mencionar. E quanto a esses investimentos, aliás, eu registro a vossa excelência que a Noruega foi o oitavo maior investidor estrangeiro no Brasil no ano passado. Vejam, portanto, a importância da presença norueguesa no nosso país. É útil para a Noruega e é útil para o Brasil. Também mantive com a senhora primeira-ministra um intercâmbio muito franco e aberto sobre temas da agenda mundial. Registrei até que, na reunião do G20, um dos pontos fundamentais é a questão do meio ambiente. E nós, aqui, Noruega e Brasil, nós compartilhamos valores, como a democracia e os direitos humanos. Os dois países, ambos países, dão seu aporte a missões da UNO e defendem uma ordem internacional baseada no direito. Ou seja, Brasil e Noruega, quando fazem alguma intermediação ou busca alguma intermediação entre setores em conflito ou países em conflito, sempre busca, necessariamente, o diálogo para obter a tranquilidade, a harmonia e a paz. Aliás, o diálogo, senhora primeira-ministra, tem sido um dos suportes do nosso governo. Não é sem razão que, ao levarmos adiante as chamadas reformas que estamos fazendo no país, nós temos muito apoio do Congresso Nacional. Eu devo dizer que, embora se trate de um presidencialismo, o nosso governo faz um governo, vamos dizer assim, quase semi-parlamentarista, porque tem uma parceria muito grande com o Congresso Nacional. E as instituições, só para tranquilizar a todos, as instituições do Brasil funcionam com uma regularidade extraordinária, legislativa, executivo, o judiciário, com uma liberdade, volto a dizer, extraordinária. Portanto, as instituições estão funcionando. A democracia no Brasil é algo plantado formalmente pela Constituição de 88, mas praticado na realidade. Ou seja, há uma coincidência absoluta entre a Constituição formal, ou seja, aquilo que está escrito, e a Constituição real, ou seja, aquilo que se passa no país. Não é sem razão que as medidas que estão sendo tomadas no presente momento são amparadas pela Constituição, prestigiadas pelo governo e, digo mais, incentivadas pelo governo. Ainda em Oslo, o presidente Michel Temer foi recebido pelo presidente do parlamento. Eles também conversaram sobre meio ambiente, comércio e investimentos. A Noruega é um dos principais parceiros do Brasil. No ano passado, o comércio entre os dois países alcançou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. A visita oficial ao país tem a intenção de estreitar a parceria também nas áreas de energia, ciência, tecnologia e inovação. Vamos ver um trecho do que disse o presidente Michel Temer durante a reunião no parlamento. Temas como cooperação econômica, meio ambiente e até o diálogo político de natureza internacional foram tratados, ainda que rapidamente, mas aprofundadamente, com sua excelência, o presidente do parlamento. Eu tive também a satisfação de dizer que toda ocasião em que chego a um parlamento, nos países estrangeiros, eu me sinto muito à vontade, porque participei durante 24 anos do parlamento brasileiro. Portanto, nesta casa de leis e nesta casa da democracia, porque o parlamento sempre é a maior revelação da democracia interna de um país, tanto aqui quanto no Brasil. Eu tenho a satisfação de encerrar uma primeira parte da nossa visita, acompanhada de uma expressiva comitiva que veio comigo no Brasil. Eu encerro esta primeira fase agradecendo mais uma vez a vossa excelência e a todos os membros deste parlamento, augurando que os senhores continuem nesta tarefa de enaltecimento da democracia, do meio ambiente e da cooperação econômica do Brasil e a Noruega. E após o encontro com o presidente do parlamento da Noruega, o presidente Michel Temer conversou com jornalistas. Ontem, vocês sabem que nós tivemos uma reunião com os investidores noruegueses no Brasil, que é um grupo muito poderoso. Tem mais de 120 empresas norueguesas no nosso país que investem fartamente. Ontem ainda revelaram esse interesse em investir ainda mais no Brasil. Agora, mais cedo, com a senhora primeira-ministra, onde o tema principal, já disse na declaração à imprensa, foi o meio ambiente e a cooperação econômica. E, de igual maneira, aqui no parlamento norueguês, onde os temas, de alguma maneira, se repetiram. Acho muito útil, porque nós temos muito interesse nessa relação com a Noruega, tendo em vista a questão ambiental, já que eles colaboram enormemente para o chamado fundo da Amazônia. Mas não é meio constrangedor eles anunciarem, confirmarem o corte da doação deles no momento em que o senhor está aqui? Não, 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 sabe que é o contrário agora, tanto da senhora primeira-ministra, como agora do presidente do parlamento, com as explicações dadas por mim, naturalmente pelo ministro Sarney Filho, do meio ambiente, ficou muito clara uma revisão desses aspectos. Eu até estou propondo ao Sarney que o diálogo que ele fez aqui, a exposição que ele fez, se reproduza num artigo a ser publicado aqui nos jornais da Noruega, porque o presidente do parlamento me disse que, nos disse, que essa matéria será discutida também no parlamento brasileiro. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer será recebido pelo rei Harald V da Noruega no Palácio Real. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.